Aquela série Lúcifer, tem alguma coisa ali que é aproveitável? Acho que a filosofia do personagem, acho interessante, mas cabalisticamente falando, gnosticamente falando, espiritualmente falando, Lúcifer não tem nada a ver com aquilo, né? Não tem a ver com aquele personagem, porque mesmo lá dentro da série ele cumpre o papel de capeta, e Lúcifer não tem nada a ver com capeta. Já contei pra vocês a etimologia do nome Lúcifer, o significado do arquétipo, e tá lá no meu TikTok também, quem quiser saber mais, mas ali ele traz uma roupagem muito cristianizada de Lúcifer. É uma série de entretenimento. Uma série de entretenimento. Então ali, quem se baseia em Lúcifer através daquilo ali... Não, não tá com nada. É igual o Sabrina, o pessoal fala muito desse negócio de Sabrina, o mundo de Sabrina. A Sabrina pra mim, aprendiz de feiticeira, era uma série dos anos 90, você lembra? Sabrina Spellman, aquela loirinha, que tinha o gato preto lá. Então, tem até algumas simbologias ali na série que é interessante, né? Porque se você parar pra pensar, existem as três faces da mãe, da grande mãe ali. Tem a Sabrina, que é a donzela, tem uma mais velha, que é a mulher, e uma mais velha ainda, que é a anciã. Então cumpre esse papel do arquétipo da grande mãe, né? De Hecate, da deusa tríplice. Tem algumas coisas ali legais e tal, mas não é uma série que traga ensinamentos profundos, é pra criança. Eu acho que só cumpre um papel ali de... Introdução, vai. De tirar ali a imagem de bruxa que a Disney construiu ali, né? Que antes ali era só o vilão da história. Sim, sim, sim. Ah, você infantiliza alguns pontos e tal.